Alô, meu amigo Loro Cavileleiro, lá em Sanjão da Canabrava, do Piauí, irmão do poeta Vitorino Bezerra, receba um abraço do seu amigo poeta Milton Ferreira. A gente só combina se for atual, essa história de ex me deixa muito mal. Eu sou a sua droga e o seu vício carnal, porque você tem sido o meu pecado capital. Eu já falei pra Deus sobre o meu sentimento, contei as estrelas, revelei ao vento, disse para a lua e a madrugada, estou inconformado com a sua perda, Você sem mim é um zero à esquerda, e sem você me sim, nada vezes nada. A gente só combina se for atual, essa história de ex me deixa muito mal. Eu sou a sua droga e o seu vício carnal, porque você tem sido o meu pecado capital. No período inútil que nos encontramos, como adolescentes nós se comportamos, Todas as loucuras foram por prazer. Hoje meu arraso e virou um deserto, me sinto tão longe de quem vi tão perto, E nesse afastamento, eu só não fiz morrer. A gente só combina se for atual, essa história de ex me deixa muito mal. Eu sou a sua droga e o seu vício carnal, porque você tem sido o meu pecado capital. Pra ter ela de volta, eu seria capaz De frustrar meus sonhos, de deixar meus pais Trabalhar dobrado e me expor ao perigo Fazer ela de erva no meu paraíso Contra tudo e todos que fosse preciso Desde que você Desde que você Vivesse aqui comigo A gente só combina se for atual, essa história de ex me deixa muito mal. Eu sou a sua droga e o seu vício carnal, porque você tem sido o meu pecado capital. Tchau